Essas crianças e adolescentes começaram as férias escolares de um jeito diferente. No Festival Internacional de Música do UNASP, durante uma semana, cada minuto é precioso e dedicado ao aperfeiçoamento musical. A oportunidade de estar aprendendo mais, de ter acesso a alguns professores que eu não teria num caminho normal. É um atalho para ajudar na minha evolução. Nesta, que já é a quinta edição do UNASP, mais de 200 alunos vieram de toda parte do Brasil para estudar piano, violino, violoncelo, viola, contrabaixo e harpa, com alguns dos melhores profissionais que atuam ao redor do mundo. Esse envolvimento com a música que um festival propicia é uma experiência ímpar na vida de um músico e também na vida daquele que poderá não fazer da música a sua atividade profissional, mas que vai sempre levar a música no seu coração, como algo que ele vai cultivar e inclusive apoiar dentro da sua futura profissão. As atividades começam logo cedo, com ensaios das orquestras para o grande concerto de encerramento. As tardes são dedicadas às aulas de instrumentos e todas as noites os alunos prestigiam seus professores em concertos que também são abertos ao público. Toda a parte pedagógica, o ensino da técnica do instrumento, da música que utiliza a técnica para fazer com que a música possa soar bem para quem vai ser um artista, tudo isso tem que estar aliado a uma formação do que é ser uma pessoa que possa transmitir aquela música. Ou seja, todo o aspecto humano, a formação como um todo, isso é um diferencial no Munaspe. E por isso que nós temos a oportunidade única de poder tratar com os pequenos que estão crescendo e estão começando, não somente a sua música, mas estão começando a vida. E para nós, o mais importante é que nós possamos ter esse ser humano que está começando a vida, completo como ser humano e completo como músico. E para nós, o mais importante é que nós possamos ter esse ser humano que está começando a vida.